Eu tô saindo pra um ensaio daqui a pouco, mas chegou esse pacote aqui em casa e eu não podia deixar de abrir com vocês. A Flexibilizando me mandou vários acessórios que são pra bailarinas, patinadoras, ginastas. Por exemplo, bloquinhos pra aumentar alongamento. E eu amo bloco porque eu acho que realmente ajuda muito na flexibilidade. Ah, eu tava precisando real de uma garrafa. Olha que linda! Eu não acredito! Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por esses elásticos. Nossa, alonga muito! Meu Deus! Eu ganhei em dois modelos e ainda esses aqui de trabalhar força. E olha que legal, tem nível do mais leve pro mais pesado. É uma bolsa de guarda-coisa de dança! Pra quem não sabe, essa é a semana da dança e a Flexibilizando tá cheia de ofertas incríveis. Se você entrar no link que tá na minha bio, preencher as informações e comprar qualquer um dos itens da Flexibilizando, você vai ganhar um guia gratuito de alongamento que vai te ajudar a desenvolver sua flexibilidade. Nas compras acima de R$170, você ganha uma ring light pro seu celular. Então, se você é uma pessoa que gosta de flexibilidade e alongamento, não deixe de entrar no link que vai tá na minha bio. Beijo!